E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition É o seguinte galera, antes de voltar pro Keep e dar início a próxima DLC A gente tem que fazer uma parada aqui Nós coletamos todas as informações sobre o nosso querido Inquisidor Ameridan E precisamos falar aqui com o nosso historiador, o Professor Kenrick Que vai provavelmente fazer alguma coisa com essa informação né Isso não está no jogo como uma quest, mas ela tem importância Então vamos ver se o Inquisidor Ameridan vai tá aqui Opa, Ameridan não, o Professor Kenrick, vamos falar com ele É uma coisa importante Encontramos mais do que isso né, ele não tava morto A Ameridan era um mago cara Ele era um mago doido Ele era um elfo e mago Não só um mago, Kenrick Um mago elfo Oh, oh, e os desigualdinhos Os desigualdinhos, os desigualdinhos, os desigualdinhos O que ele era um velho Ah lá, operação disponível Acalme os herdeiros de Ameridan Vamos lá Vamos voltar pro Keep E se preparar pra próxima DLC Então, vamos lá Vamos pegar as missões aqui Conseguir metais Ouro Pele de urso Recurso Acalme os herdeiros de Ameridan Uma ursa maior Devido as novas evidências sobre a origem do Inquisidor Ameridan Família de The Ameridan de Orlay reclamou ser molestada pelo clã delistiano Ghislaine Que insiste que os The Ameridan lucram há séculos Afirmando serem descendentes do Inquisidor Ameridan O clã Ghislaine fez a mesma afirmação historicamente Mas as autoridades ignoram isso Os delistianos gostariam de compensações Enquanto os The Ameridan The Amerids gostariam que esse assunto vergonhoso desaparecesse Que isso, mano? Hum Olha, tem maneira de resolver Vamos usar a Leliana pra colocar o clã Ghislaine Na Inquisição Vamos resolver esse problema de maneira justa A missão da ursa tá aqui Encontrei um velho guerreiro Avar Que conhece o cuidado e tratamento das mascotes Não teve um preço baixo Depois de convencê-los a aceitar o trabalho Ele insistiu para que eu mesmo conhecesse a Storvacker A criatura confundiu o forro do meu casaco Com o cangote de um urso e me lambeu O Avar riu muito e disse que Storvacker deve pensar que são filhote com sarna Apesar disso, encontrei uma utilidade para a fera Vamos enviar a tropa de soldados junto com esse guerreiro Storvacker A outros redutos avares para demonstrar o poder da Inquisição Tá bom, vamos lá Vamos começar a usar a nossa ursa Ao nosso favor Deixa eu ver uma parada aqui Não tem nenhuma missão para a gente dar início aqui Nenhuma por enquanto Deixa eu botar para pegar mais couro aqui no lugar É muito importante pegar isso aqui E antes de eu dar início a DLC, galera Eu vou estar dando uma mexida nos personagens Então já volto Ae, terminei, galera Fiz a customização necessária lá para conseguir uns bônus legaisinhos para os personagens Vamos pegar esse ouro aqui Fizemos a missão da Storvacker Aparentemente a visão de Storvacker marchando com os soldados da Inquisição causou uma impressão e tanto Eita, bati no fone E ela foi uma guerreira excelente quando nos ajudou a enfrentar uma Serp Tivemos sucesso negociando uma troca Alguns dos batedores avares se unirão aos nossos na montanha Ó, louco, deu tudo certo, mano A ursa é um sucesso feroz Ok Vamos ver se a gente acalmou Olha só É um prazer para o clã Guilene trabalhar com a Inquisição Mandando batedores para nos ajudar em honrar o seu cestral antigo Os de Amerid, por outro lado, ficam felizes em pagar pelo silêncio da Inquisição Conto a este assunto Vestimento do Caçador de Dragão, armadura e malhas GG Ganhamos um set completo do Inquisidor Ameridan Vamos lá Desastre nas estradas profundas A Inquisição recebeu um pedido de ajuda urgente de Orzamar Um terremoto subterrâneo soterrou uma das minas de Lírio e colocou outras em risco Para piorar, os selos dos túneis que impediam que as criaturas sombrias entrassem nas estradas profundas Ocupadas pelos anões foram destruídos Possibilitando uma invasão de hordas inimigas Orzamar é um importante fornecedor de Lírio para a Inquisição e, como tal, sua segurança é prioridade O terremoto abriu uma fissura nas montanhas da costa da Tormenta Concedendo acesso direto da superfície à região subterrânea ameaçada A construção de um elevador para a mina no local da fissura Permitirá à Inquisição transportar forças diretamente para os locais críticos de combate à criatura sombria Ok, vamos lá Esta é a DLC que a gente vai para as Deep Roads, mano Uma equipe de construção chegou às montanhas da costa da Tormenta e montou um elevador Para transportar forças da Inquisição da fissura do terremoto até as estradas profundas Um informe entregue por um pássaro mensageiro Inquisidor, o elevador nas montanhas da costa da Tormenta ficará pronto antes de você chegar Qualquer pessoa que venha para as estradas profundas deve se vestir de forma apropriada Armadura nunca é demais E traga as melhores armas do arsenal da Fortaleza do Céu Também recomendo trazer rações suficientes Tudo aqui quer devorar a Inquisição Não o contrário Batedora Harding Vamos lá Bom Varick Anões Blackwall Grey Warden E vou estar levando a nossa divina A Vivian Simbora Todo Dragon Age tem uma parte que a gente vai para as Deep Roads, cara Eu espero não me decepcionar com essa Ok Eu posso falar uma coisa escrota aqui Mas vamos lá, investigar Ok Ok Nunca? Que estranho Bom Osamara está vivendo no passado Eu não sei se eles realmente Eles estão vivendo, né Aquele sistema de castas deles é complicado Beleza A Harding não gosta de Osamar Vamos lá, vamos descer Ah, eu troquei as armas Coloquei as armas da DLC Jaws of Hakon Só pra meio que De uma DLC pra outra, né Tipo Usar as armas da DLC Jaws of Hakon Eita O bagulho desceu rápido Usar as armas do Hakon Nessa DLC E usar as armas dessa DLC Na outra E, eu amo O bagulho desceu É sobre um Impossível Dwarf e seu amigo Que foi crowned King dos Nugs A Nug King? Ninguém gosta das Deep Roads, cara É um lugar muito complicado, né Tem tudo aqui embaixo Caramba Vários anões caídos Ah, por que tá evitando a luz? Caramba Caramba Ok Qual a gravidade das baixas, né Tem um monte de amigos delas Dela que já morreu Eu vou perguntar Terremoto Hum Eu conheço a Legião dos Mortos As Minas são tão importantes Assim, querida O que vai acontecer Se nós perdermos mais Lirium É verdade É verdade A Inquisição é a única Que pode ajudá-los Eu sei sobre a Legião Eu sei tudo sobre a Legião dos Mortos, né A gente jogou o primeiro Pode crer Bom Bom, vamos em frente Que isso, já começou Pedrada caindo Bonitinha Bonitinha essa anã, hein Eu tenho que dizer Eu tenho que dizer Bom, eu tenho que mostrar pra vocês, né As armas da DLC de Ozopacon Elas não tem como colocar cabo, né Punho Então eu buildei essa daqui pra me dar guarda Quando eu atacar E essa daqui Tem chance de matar Explodir o inimigo Quando ele morre Né O cajado da Vivienne É só um cajado com dano crítico Custo menor Para as habilidades E runa Runa espiritual Eu fiz uma nova armadura Pra ela Que vai dar pra ela Mais defesa e vida Do que a outra O Blackwall Eu só fiz um escudo novo Dos Grey Wardens Muito bonito Por sinal E uma espada nova Que é a Cimitarra Do Hakon O Varric Tá igual A arma dele Já era boa Simboiras Uma carta não enviada De um mineiro Lord Forender Eu não deveria ter que lembrá-lo Da importância Da caça dos mineiros Para Osama Mas aparentemente Nem mesmo os ancestrais Conseguem dizer Quando foi a última vez Que você visitou as memórias O comércio de Lírio É o único motivo Que ainda mantém Seu reino em pé É o que mantém Os cofres Do rei Do rei gordos, né Gordos o bastante Para ele poder Ficou estranho isso aqui Do rei gordos o bastante Para ele poder Participar em qualquer guerrinha Sendo travada na superfície Mas o Lírio É tão perigoso Quanto lucrativo E quando eu lhe escrevo Dizendo que os terremotos Estão ameaçando Uma das nossas minas Mais lucrativas Eu espero uma resposta Mais rápida Algo anormal Está em andamento Os ratos de mina Estão saindo de seus buracos Cantando coisas sem sentido Ih, mano Red Lírio Até a minha própria equipe Homens e mulheres Com quem trabalhei Desde criança Afirmam ouvir algo Nos tremores Não me importa Quem ou o que Você enviará Para nos ajudar Só haja depressa Mineiro Ordel Rapaz Eu adoro As Deep Roads Vocês sabem Eu já falei isso Várias vezes aqui Todas as vezes Que a gente vai Para as Deep Roads O jogo O jogo muda Completamente Fissura Opa Opa Eita Do nada Um ogro Vamos acabar com ele Maluco Dá Explora Doido Ah, minhas armas Dão dano de gelo Também Tá DLC Jaws of Rapon Tem isso Maluco Esse bicho É muito forte Cara Para quebrar a garra Do ogro Usou uma habilidade Com efeito físico De atordoamento Eu não tenho nenhuma Ah, derrubado Ou nocaute Eu acho que eu tenho uma Tadinho do Black Wall Vai morrer Ah, já tomou stun Já O ogro é muito forte Cara É o bicho Mais ignorante Que tem no jogo Derrubou geral No chão Tá morrendo Já Tem alguém Com atordoamento Que eu não sei Quem é O quanto de vida Tem esse bicho Cara Morreu Cara Agora Estamos kits Perfeita Uma adaga Paloarte Tudo Olha isso Cara Cara Esse ogro Vou dizer Para vocês Ele super Tancou Olha essa arma Mano Essa arma É incrível Cara Essas armas A DLC Jaws of Rapon Elas tem um brilho De gelo É muito legal Eu fiz elas Pela Lory Pela história Porque a gente Derrotou os Os raconetes Então vamos usar As armas deles Ah é verdade O ar é diferente Onde os Darkspawns Estão Eles corrompem Tudo Não tem nada Aqui Nossa Que lugar Escuro Peraí Maluco Eu vou ter que Voltar Para lá Aí Pronto Vou jogar Um pouquinho Com a nossa Maga Tá rolando Combate Aqui Pra quem Não tá ligado O que é A legião Dos mortos Eu vou dar Uma explicada Resumida Caso você Não conheça A Dragon Age Pelo menos No primeiro Jogo Anões Que cometem Crimes Ou que Não tem honra Que nascem Famílias Sem casta Eles Prova Se alistar A legião Dos mortos Pra conseguir Ter uma segunda Chance E ganhar honra E morrer Com honra E eles lutam Até a morte Eles nunca mais Voltam pra casa É como se fosse um batalhão penal Batalhões penais Existem no nosso mundo Na guerra No caso Durante guerra Tem muito batalhão penal Os caras recrutam Soldados Pra lutar Não pode Enxergar as Charges Mas esses Bastardos Friando A nossa Dex Congela Todo mundo Caramba Tem muito Darkspawn Cara Congela Todo mundo Maluco Toma 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 Congela Tome 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 O dano da Viviane É muito bom Congela Tome Meu Deus do céu É um Ruloc Alfa Terro Não Congela Ele é imune Saiu mais um Vai tomar Toma Maluco Morreu Vamos lá Colocar As bombas Agora Agora Segura 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 Esperem por mim Me protege Kabum Ó como é que o maluco fica De costa Cool guys, don't look at the explosion Ae, maluco Caramba, aí sim Estabeleço um acampamento Da inquisição, vamos lá Tem coisas pra pegar aqui Pera aí Tem até umas armaduras boas Esse cara é o líder, né Com certeza A forticidade é incrível Aí tá molando a arma Pra matar mais, ó Ah, eu me lembro dele Eu me lembro dele Eu me lembro do Ren Ele lutou do nosso lado No final do Dragon Age Origi, mano Caramba, mano Os anões mal se meteram No conflito com o Riffus, né Eles ficam embaixo da terra Eles não tão nem cientes De tudo o que aconteceu É claro que eles tão cientes Do que tava acontecendo Mas não de tudo o que aconteceu Que terremotos são esses, cara? Você ouviu isso, sim O ritmo do tremor É claro É mais claro É mais insistente Eu ouço isso Ih, maluco A mulher consegue ouvir Lírio, né Como você sabe disso, querida? Como pode um tremor Ser causado Deliberadamente Nós temos muitas Tremors naturais Aqui Estas são diferentes Ela acha que ela sabe porquê Eu encontrei um texto antigo Durante uma expedição Com o Ren No ano Na época Foi apenas curiosidade Mas agora O texto Descreve Criaturas gigantes Chamadas Titãs Um titã Isso é novidade Não escuto nada É verdade É verdade Caramba, meu personagem É muito ignorante Sobre os anões Olha Você pode estar certa, querida Depois de Corifios Qualquer coisa pode estar certa Ok Mesa de expedição Das estradas profundas Use a mesa Para concluir operações únicas Da inquisição Chamadas expedições Encontradas nessa área Das estradas profundas As expedições Não aparecem na mesa De guerra Da fortaleza do céu Ok Ok Ah lá Caramba Expedições Pera aí Aqui não tem nada Pra cá tem Os esforços Os esforços da inquisição Nas estradas profundas Se beneficiariam muito Do apoio logístico extra No acampamento principal Da legião da morte Mesas de fabricação Mesas de fabricação Essas podem ser construídas Beleza Vamos lá Vamos construir umas arminhas A gente não tem mais nada aqui Não Não A gente nem explorou O outro abismo ainda Cadê? Ah Olha aqui Várias mesas de fabricação De arma De arma e de armadura Vamos fazer Vamos restocar as poções Aqui Varic Restoca cura Restoca fogo Viviene Restoca poção de lírio Restoca poçãozinha normal Cadê? Blackwall Restoca tudo Ok Interessante Mano O que tem pra comprar aqui? Aqui Aqui só compra material Osso de dragão Caramba Todos os materiais raros Que a gente já descobriu Estão vendendo aqui Interessante Vamos lá Espera que coisa Pra pegar aqui Uai Nossa Eu catei várias coisas aqui Não comprei nada Veio várias paradas Pra mim aqui Quando está silencioso Querida Iora Olora Esta carta nunca chegará até você Nenhuma das minhas cartas chegará Mas escrever me ajuda a lidar Com o alistamento na legião Entre toda Alistamento na legião Entre toda a morte que eu já vi Há maravilhas aqui embaixo E eu queria que você pudesse vê-las Quando está silencioso Ainda há pistas Do que as estradas profundas Costumavam ser Agora estou sentado Sob a estátua Em pedaços De um paradigma Perguntei para Ansa Se ela sabia quem era Mas o rosto está rachado Gosto de pensar que é Henry Martelo de Pedra Ou Moroco Ou Malho Mas sei que da sua preferência Por Astit A Cinzenta Sei da sua preferência Lá em casa Eu nunca me importei Com a nossa história Você se lembra do velho Ostek gritando sobre A antiga glória de Osama Nomeando Tygues Que ele nunca visitou E pessoas que ele conhecia Pelos livros Eu ria dele Mas estamos aqui embaixo Vendo tudo que perdemos Essas são Essas são mais do que estradas E ora Elas conectavam O nosso império Permitiram que a nossa cultura Florescesse A pedra nos aceitou E nós vivemos E nos movemos Dentro dela Agora Nos agarramos a ela Como alguém que se afoga Perdoe-me Todas as minhas cartas Terminam do mesmo jeito Legionário Grek É verdade né É muito triste A história do antigo império Dos anões Tudo desapareceu Com o tempo Quem é essa mulher? Ó Tudo desapareceu Com o tempo E Os anões hoje Se agarram A essa realidade deles Como se fosse Honrado Você Apenas Apenas citar O passado né Você tem que fazer Também Uma história né Mas os anões Criaram esse sistema De castas Baseado nos Paragões aí Que meio que Aleijou a civilização Deles Não tem diálogo não? Ninguém vai falar nada não No elevador? Emissários são extremamente Perigosos São aqueles magos Ignorantes Que a gente enfrenta Aqueles magos Da Axe Pong Nossa Tudo aqui deve ter Muita vida galera Eu tô até vendo mano Tudo aqui deve ter Muito HP Muita vida E a gente vai demorar Pra matar todos os bichos Aqui Do contrário A DLC Seria mundo aberto né Mas eu acho que eu gosto Desse estilo Não Não tanto Eita Tem Shrieks? Toma 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 Maluco Ó o Varric Gente de tiro Varric O Varric não tá falando nada Cara Era pra ter uns diálogos Na DLC Envolvendo anões É que o Varric é da superfície né A gente sempre se esquece disso No caso eu sempre me esqueço O Varric é da superfície Ele não gosta de anões Desbloquear expedição O que que é isso? Cachaça? Peraí daqui a pouco eu vejo Diário de Kog Uma página rasgada de um diário Kog Cego a pedra Eles cantavam Seus dedos encardidos Empurravam meu rosto no chão Tiraram a carne da minha orelha Derramavam sangue Dois dedões criavam pontos pretos Na minha visão Suas vozes eram altas Muito altas Mas escuto a tela mais alta ainda A pedra Quando eles me deixaram Na escuridão silenciosa Ela continuava Sua canção de linar suave Me contou sobre Uma maneira de eu retornar Minha própria música Caramba Cheio com o amor da mãe Eu colhi a pedra cantante com a mão Disseram que ela me envenenaria Mas a mãe nunca faria isso Não com seu filho Na melodia Há segredos que são só para mim Caramba O cara foi fazer uns experimentos E ferrou né Caneca de anões Ih Dez caneca de anões Legal Tem Missão aqui de encontrar Beleza Desbloqueamos uma expedição De barril aqui Depois a gente manda os caras Para cá E consegue Fazer as coisas direitinho Let's go Eu espero que tenham Bastante Darkspawn aqui Maluco Vou ficar muito chateado Se não tiverem Darkspawn Para a gente enfrentar aqui Ih Engrenagem Abri portão Depois que eu achar As três engrenagens Eu consigo entrar aqui Aparentemente Vamos lá Tá faltando Vamos lá Vamos procurar Eita tosse maldita Hum Hum Vai morrer O que Um emissário Maluco Minha tosta Do cacete Vou vir para cá Para não morrer Aquele emissário Vai matar todo mundo Nossa Explodimos ele Os bichinhos vieram para cima Mas ele Ele acabou sendo explodido Antes Tem alguma coisa Para fazer aqui Nesses braseiros Aqui Deixa eu ver Apaga Como assim Acho que tem que acender Tudo né Deixa eu ver Ah lá Abri o caixão Caramba Ouro Arco Estátua de anão Porra Me dá um item melhor Jogo Anel De bônus De flanqueamento Armadura de mago Por que Uma DLC de anões Dá armadura de mago Sei lá Estranho né Opa A terceira Agora não Vou explorar aqui Mais um pouquinho Daqui a pouco Eu volto lá Para a porta Ah Olha o que temos aqui Sai da frente Desgraça Nossa Cheia de bichinho Explode Eeeh Vamos ler Ah o diário de Colg Uma página de um diário manchado de sangue A música é suave Mas difícil de decifrar Eu escuto as palavras Posso até sentir o seu gosto Mas não posso dizê-las Talvez a mãe precise Que eu removo os meus dentes É o louco mano Esse cara foi ficando Caramba Resolva o quebra-cabeça As palavras em todas as páginas Desse livro Foram riscadas Anotações rabiscadas E pequenas Enchem as margens Torres dos construtores Que o jogo antigo Não é só para crianças não Hã? O grande não pode cobrir o pequeno A esquerda se move para a direita Peça por peça Eles jamais saberão Eles jamais descobrirão O que aconteceu Quando as torres se mexeram Eu a encontrei Mas não preciso mais dela Como assim? Ah tá O quebra-cabeça De colocar as paradas aqui Vamos ver Não jogo Bom O grande Ai carai Pera ai O grande nunca cobre o pequeno né O grande nunca cobre o pequeno Então Como é que vai ser isso aqui? Ué Não dá para mexer lá não? Que estranho Não tem como mexer mais Ah Agora tem como mexer aqui Tá Deixa eu ver aqui Elas tem que ir da esquerda Para a direita Aparentemente né Aparentemente É para ir da esquerda Para a direita Vamos lá Deixa eu ver aqui Hum Ah agora eu estou conseguindo Vamos lá Para cá Não Para cá Para cá Para cá Em algum momento Eu tenho que mover O jogo inteiro Para o outro lado Eu tenho que mover Aê, consegui, cara Demorei um pouquinho, mas consegui O grande nunca cobre o pequeno E é da esquerda pra direita Caramba, a gente ganhou uns itens aqui, hein Deixa eu ver aqui o que a gente ganhou Isso aqui a gente já tinha, né Vamos lá Armadura Ah Ganhamos uns acessórios, então Cinto da defesa à distância Isso é legal, mas eu não vou usar Uns anéis que eu não vou usar Amuleto de vigor soberbo É um amuleto bom Depois eu vejo isso É um amuleto legal Beleza, fizemos o primeiro puzzle da DLC Tem mais alguma coisa aqui? Não Vamos lá, vamos abrir aquela porta lá Esses puzzles são legais Pena que tem pouco puzzle em Dragon Age Inquisition, né RPG com pouco puzzle é meio chato Só tem um mapa que eu me lembro de puzzles desafiadores que é o deserto lá Eu obedeço ao Criador Minha tarefa é clara Ordem são cumpridas Como assim? Quem escreveu isso aqui? Criador Barreiras, divisões a conquistar Labirintos, prisões de redenção Entalhes, feridas para curar Minhas três funções Sagradas Não posso falhar A dúvida é minha companheira Escreva as perguntas Espere descobrir as respostas Quem teste o emblema O que ele invoca Como aciona? O Criador tudo sabe Mas pergunto ainda Por que sou o escolhido? Eita Quem escreveu isso aqui? Invisível Já bursta esse cara aqui Bom, já mata o Hurlock Alpha Acabou Já explode Olha isso, cara Tome, tome Tome, tome Tome, tome Essa adaga que explode Quando o bicho morre é muito boa Vamos pegar esse maluco aqui Toma Essa DLC tem uma pequena vibe De Dragon Age Origin Eles tentam trazer essa vibe Com essa DLC aqui Mais uma engrenagem aqui desse lado Mais outra engrenagem ali Mais outra engrenagem aqui Colônia de criaturas sombrias Colônia de criaturas sombrias Darkspawn Criaturas sombrias Não seria Prole das Trevas A tradução correta? Por que criaturas sombrias? Outra porta estranha Quem colocou essas aqui? E por que? Essa usa um tipo de ferramenta Que as outras Espalha todas as chaves O que trilha meus passos Não importa Só o caminho em frente A gente não precisa abrir Dá pra abrir isso aqui? Vamos abrir Pelo menos essa primeira porta aqui Eu quero ver o que tem aqui Cair da cama Você dorme É, anões dormem no chão Eita, mano Um Revenant, galera Sai Marro Explode Explode ele O Revenant é muito ignorante Sai daqui Veneiro não funciona Em morto vim Vou ficar invisível Aê Caramba, vai ter de tudo aqui embaixo Vai ter morto-vivo, vai ter Dark Spawn Nossa, caiu um negócio raro do bicho Caiu um esquemático Tipo, raríssimo Vai ter tudo aqui embaixo, né? Dark Spawn Vai ter Morto-vivo O que tem pra ler? Diário da Guardiã A Ilsa Nunca tive um diário antes Os Guardiões me deixavam ocupada demais Mas agora estou morrendo e não tenho ninguém para conversar Estou sozinha e a música na minha cabeça está ficando cada vez mais alta Sempre me perguntei como os Guardiões sabiam quando ouviam o chamado Perguntei uma vez para a Lian depois de beber demais Você vai saber, ele disse E eu soube No começo era só um sussurro Um ranchito na dobradiça da porta que eu podia consertar com óleo Mas pouco depois a música era tudo que eu conseguia ouvir Ela estava lá quando eu dava golpes com meu cajado e limpava o suor da minha sobrancelha Ela persistia na risada de Lia e perseguia meus sonhos Não consigo explicar o som, a música Mas eu sabia É um veneno que cresce na minha mente e depois consome o corpo Eu vim aqui para morrer na morte e sacrifício Mas não vou silenciosamente Eu passei pela horda de criaturas sombrias esperando encontrar ainda mais delas Quanto mais eu viajava Mas nada se comparou às minhas expectativas Estradas profundas Me faziam pensar em criaturas sombrias Ruínas dos anões, cavernas e morte Mas há todo mundo, todo mundo subterrâneo aqui Hoje mesmo Encontrei plantas com veio cheio de lírio Tomei banho em um lago que continha água fresca e límpida E animais cautelosos Grandes e pequenos Que eu nunca havia visto antes Não devo ser a primeira guardiã A presenciar tais maravilhas Eu me distraí com as curiosidades ontem Foi ontem Eu baixei a guarda, fiquei à vontade Isso é fácil quando você sabe que a morte é inevitável Mas então eu me deparei com algo horrível Senti o seu cheiro antes de enxergá-los Corpos Burlocks, Kenlocks Criaturas que eu não reconhecia Centenas deles Mutilados, torturados e jogados em fossas Eu fugi Eu não vi o buraco Não consigo mexer minhas pernas Parece que elas deveriam estar doendo Mas não consigo sentir A música está alta demais E a fome forte demais Ainda posso rastejar Não quero morrer assim Caramba, mano Esboço dela Ela caiu aqui? Ok Essa guardiã cinzenta veio morrer Ela encontrou uma morte horrível Tão horrível Que ela desistiu De querer morrer Coitada, mano Complicado, né? Tem mais algo pra lá? Tô na dúvida Uma porta Não, tem nada não Simboeiras E no mapa Tela mostrava um lugar Com um pilar Quebrado Vamos ficar de olho Pra ver se a gente acha Ó o bicho com escudo Vai tomar, otário Bomba no chão Ele jogou uma chata Cusão Cusão Ó o daqui Não morreu ainda não, galera Agora morreu Desgraça Caraca, as bombinhas Com porta Ah lá, cara Esses são uns Matei Sim, era glorioso O cara sonha em matar dragão, né? A gente que mora na superfície Mata dragões Os caras aqui não Não, não é aqui não Pensei que fosse aqui embaixo O item da Do pilar Mas não é não Não é aqui desse lado Não é do outro Provavelmente é mais pra frente O tesouro vai tá mais pra frente Vamos lá Deixa eu ver aqui Ué, não tem? Ah tá Pera aí Ah, e tá bem aqui Embaixo dessa ponte aqui Quebrada Quando a gente encontrar A gente vai Marcar o olho Na hora ali Eita maluco Aranha Aranha corrompida Pela pelo blind A Viviane tá bugada Nossa, eu odeio isso, cara Personagem bugada Do nada A Viviane vai ser MVP Nessa parte aqui do jogo Por causa das skills de gelo dela Estunando Congelando os dark spawn Maluco Esse lugar aqui é enorme Caramba Tem um ogro lá embaixo Eu vou acabar com os bichos Daqui de cima primeiro Vou congelar Toma Mata ali Olha o dano, cara Ignorância total Morre, desgraça Aí, nossa Errou Especial de cura Um dos melhores Especiais do jogo No momento Ele mantém a gente Com a vida topada Que isso, maluco Eu tenho que matar Os pequenininhos Pô, congela todo mundo Tá funcionando Vai, cadê o grandão Ah, o grandão sumiu Caraca, o grandão Tá vindo mais Ah, ele bugou Cura Maluco O bicho é a esponja De porrada Pronto, toma Agora sim Olha isso, cara É o que eu tinha falado Ninguém passa aqui É gelo pra todo lado Toma Acabamos com tudo Faltou uns Como é que se diz? Uns maguinhos Aqueles dark spawn Maguinhos Os emissários Eles são bem Escrotos Pra ser um desafio Maior Só maguinhos Investigue os cadáveres Ih, tudo da Legião dos Mortos Olha, punho de uma mão Legal Eu tô catando umas paradas Que eu não tinha antes Esses punhos são novos Não há nada O que é que eles Eu nem sei Eu nem sei Quem eles eram Eu desculpe, Ren Nós nos reunimos A legião Sabendo que você já matou Você não tem medo Deixar a batalha Nós restamos na Stone E passamos A fortaleza Deixar a ela É a nossa recompensa Mas a Dark Spawn Deixar Esses soldados Eles não podem voltar A Stone Eles só nos empregam Tem algo pra fazer Acho que não tem mais nada, né Já era Eu queria que Em algum momento Do Dragon Age No próximo jogo Talvez Nós Tivéssemos Genuinamente Um Grey Warden Um Kunari De verdade E um anão Da Legião dos Mortos Igual a Sigrun Na DLC Awakening A Sigrun é muito boa Ela não tá nem aí, mano Ela já vai morrer mesmo Ela é uma Ela é da Legião dos Mortos Ela não liga E ela vira Grey Warden Porque ela acha que vai matar A Dark Spawn Com mais facilidade Desse jeito Então, tipo Seria muito foda O Tal do Tesouro Tá lá embaixo Ali naquele lugar ali, ó Provavelmente Tig e Heidrun Lebnog Mas Outros do bando Se recusaram A viajar até Tig e Heidrun Os rumores sobre o incidente Se espalharam E nenhuma quantidade De moedas Ou agressões Os convenceu Pedi ao Mineiro Que use uma das suas equipes Para enviar o carregamento De Izana Mas Ainda não tive resposta Perguntei se alguém Mais teve notícias Dos seus contatos Em Heidrun Nada Temo que isso tenha algo A ver com aquelas criaturas Que vestem os rostos dos mortos Aparentemente O rei em pessoa Está liderando uma tropa De guerreiros Para verificar a situação Nem preciso dizer Que o carregamento Chegará atrasado Espero que Chegue pelo menos Jordon Que criaturas são essas Que vestem o rosto dos mortos Que eu não me lembro Eu sinceramente Não me lembro galera Se alguém se lembra Comenta aí Nos comentários Eu não me lembro De que criaturas São essas não Darkspawn Veste o rosto dos mortos Seria outro tipo De criatura As únicas criaturas Que eu Ah Talvez Demônios Porque eles entram No corpo das pessoas Daí eles Vestem o corpo Dos mortos O rosto dos mortos É uma possibilidade Né Vamos lá Oh louco Eu sei Caramba Coitado Nós temos que trabalhar Com suas histórias Grizzly É verdade né O sangue dos Darkspawn É venenoso Muito venenoso Não tem como lutar Contra Darkspawns Sem proteção adequada Por isso os humanos Quase foram extintos Durante o primeiro Blight Era uma doença Ao mesmo tempo Como assim? Caramba É isso acontece de vez em quando né As Deep Roads São extremamente Instáveis Qualquer coisinha Pode te matar E o tesouro Aparentemente é aqui Aparentemente Tá aqui o tesouro Que a gente viu Naquela carta lá Seja lá o que for Que aquela Grey Warden Escreveu Ou não está aqui Né Pode ser que esteja aqui Ah Com certeza Tá aqui em cima Agora Como eu vou pular ali Deixa eu ver Pode se relacionar Do próximo Tá embaixo Mas embaixo Onde jogo? Que estranho Pera aí Tá embaixo Do lugar Mas tá embaixo Em um lugar esquisito Ok Deve tá ali em cima Mas como que eu chego ali? Estranho Strange Depois eu vou dar uma olhada Eita porra Será que eu tenho como Voltar pra cá? Putz Eu tô com medo de avançar E não conseguir voltar pra cá E não conseguir pegar O item que eu acho Que tá naquela direção ali E agora? Deixa eu pular O que que acontece? Opa Ah É aqui O mapa da Grey Warden É aqui É aqui que tá o tal Do tesouro A fogueira dela Aqui Maluco Que estranho Eu pensei que fosse Olha só Dinheiro Malha Valus Atredum Uma Espada Relativamente boa Deixa eu ver Se ela é bonita Pro black wall Poder usar Nossa Ela é É bonita É Não vou usar não A minha é melhor É bonita Mas a minha é melhor E o mapa Não tá errado não Tecnicamente É Embaixo de um lugar Né Mas definitivamente Não é o mesmo local Que a gente olhou Pera Meus companheiros Estão lutando ali em cima Tá tudo em combate Tá de sacanagem O jogo troll Os caras tão lutando Já Tá todo mundo lutando Aqui Por que que eles estão Ali em cima Eles estavam tentando Chegar até mim Eles estavam tentando Me encontrar Ficaram presos Ali em cima Morre 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 Nada pra cá Aqui tem mais uma porta Pra gente abrir Mas não vou abrir Agora não Nossa Tá cheio de engrenagem Cara Tá cheio de porta Pra lá e pra cá Tá cheio de engrenagem Pra lá e pra cá Eu vou abrir Tudo que eu puder Aqui Deixa eu ver aqui Eu posso vir pra cá Posso vir pra cá O objetivo é pra lá Ou é secundário Essas portas aqui Agora eu tô em dúvida Vamos lá A redenção deve seguir o sacrifício O criador me prometeu Eu termino Sem esperanças Toda ordem Uma mentira Cada tarefa Uma armadilha Dividido Sou conquistado O emblema me consome Vamos lá O que será que tem aqui Abra a porta A Viviane Tá toda suja Coitada Uma caravana perdida O que será que tem aqui Nossa Peguei tudo Anel de corneta de guerra Cinto de resistência elétrica Só coisa ruim Porra Dragon Age Um E dois Tinha item melhor Falo mesmo Deixa eu ver aqui Nossa Só item ruim Tá de sacanagem Comigo Um elmo Pior do que o outro Deixa eu ver aqui Cinto de dilaceramento Soberbo Olha Acho que eu não quero Nada disso não Amuleto de recarga O que o amuleto dela faz Ah o de recarga É melhor Definitivamente é melhor Quando atacado Gera uma quantidade Menor de ameaça Isso aqui não é muito bom não A Viviane Tá com uns anéis Ruins Tem que melhorar Alguns Provavelmente a gente vai catar uns anéis bons Aqui Terrível Sacrificar O próprio filho Por uma mentira Eu me aproveitei da confiança cega da fé Mas como podia explicar Minha aflição As estradas profundas Serpenteiam As espirais do engano Escondendo O emblema De um observador casual Eu não pude distinguir Seu verdadeiro Padrão Até que estive no imaterial E reparei o entalhe vasto E malévolo Seu astuto Permanece Seu autor Meu Deus do céu Eu tô com a dicção Fudida Seu autor Permanece oculto Mas sua medonha Intenção Era mais que clara Assim como a minha Necessidade Gostaria apenas Que não tivesse custado Sua vida Meu único filho Eu não pude construir As barreiras Que entalhariam As marcas E quebrariam o emblema Somente você Poderia salvar A todos nós Mas apenas Destruindo a si mesmo E eu permiti isso Perdoe-me O restante do texto São riscos Ilegíveis Olhando fixamente Por bastante tempo As linhas espirais Formaram um padrão perturbador Caramba Então quem tá atrás É um mago Aparentemente Quem criou Essas engrenagens É um mago Não é um anão Não foi um anão Que criou isso aqui E alguém Sacrificou O próprio filho Quem faria Tal crueldade Arco longo Reforçado Com lírio Caramba São itens raros Toma Congela você Otário Estuda Vai tomar Só vai tomar Maluco Que bloqueou Meu O cara bloqueou Meu ataque Com a Com a Lâmina mágica Aqui Eu posso descer Pra cá Direto Nossa Tá caindo tudo Cara O certo O certo é descer Por aqui Por que que eu abri Essa porta aqui Ao invés de vir Por aqui Seria o caminho Correto Vamos vim por aqui Olha só Deep Stalkers Deep Stalkers Se a gente não brigar Se a gente não brigar A carga da lâmina Não enche Isso é muito chato Toma Tá tudo escuro Eles são fracos contra gelo Esses bichos Aparentemente Esses Deep Stalkers Vai tomar Aranha Explodir Uma aranha Olha Tá cheio De engrenagem Aqui Ainda bem Que eu vim Aqui Uma Duas Três Quatro Caramba Cara O que que é isso Na parede Acho que é aquela No Dragon Age 2 A gente vê o que que é isso É uma vegetação Fúngica Que brilha Então pra cá Tinha só isso O certo era descer Mas que estranho Eu gastei uma engrenagem A toa Caramba É de propósito Galera O jogo te engana Te faz gastar Uma engrenagem A toa Ah Tem uma pra cá Beleza Então não é toda Engrenagem que vale a pena Abrir não É toda porta Que tem engrenagem Caramba Fui trollado Fui tapeado Jogo troll Talvez eu não Devesse gastar Nenhuma Nessas portas Que dão No mesmo lugar Essa daqui Foi um gasto Inútil né Porque ela não me levou Pra lugar nenhum Ela me levaria Pra baixo De qualquer jeito Aquele caminho ali Mas aí eu não vou Aprender a história Tem esse problema Também né Se eu não gastar Com a engrenagem Como que eu vou Aprender a história Do cara que abriu a porta Como que eu vou Ver o diálogo Sem gastar com a engrenagem Rapaz Se eu pular aqui Eu vou morrer Não vou Depois eu venho aqui Pra cá Vamos vir pra cá Primeiro Eu vou ficar descendo Pra sempre Nessa DLC Aparentemente né Uma tocha Largada Olha só Ah lá Ah não Esse cara Não é o Cardal não Eu confundi esse cara Com o Cardal Que era o líder Do Da legião dos mortos Esse cara não conheceu O herói de Ferelden Agora que ele falou Agora que ele falou Ele confirmou Acho que eles não iam Ter coragem de matar O fucking Cardal Se ele não morreu né Não me lembro direito O provável é que o próprio Já tenha morrido E eu tô aqui Igual um trouxa Que estranho mano Só duas aranhas Ahn Diário de Kog A mãe me segura Enquanto eu durmo Quente Muito quente Seu ritmo flui Pela minha garganta Queimando até os mineradores E suas mãos gordas E cruéis Sejam apenas Uma memória distante Kog é memória Eu sou o filho As palavras Vêm em ondas Vou me afogar nelas Para ela Ahn Aparentemente Esse cara ficou Completamente louco E morreu aqui Esse tal de Kog Tadinho Tadinho do Kog Eita Barreira Barreira Ae morreu Nossa mano O mago demora A bater nesse jogo aqui Isso aqui Isso aqui é o que? Ah tá Um cogumelo Vamos seguir reto Por aqui Mas tem uma operação Para a gente fazer Do outro lado Ali Dá pra passar por aqui O nome da Da quest do Kog É matando-me Aos poucos Né Porque ele vai Fazendo experimentos Nele próprio Coitado Vamos lá Quase que eu caí Opa Ae Desbloqueamos A expedição Seja lá Para onde for Que ela vai levar O que que tem aqui? Mais uma engrenagem Antiga 14 de 22 Um anel De chance Crítica Vou pegar tudo Tá Vender tudo Depois da superfície Caneca de anão Legal O que que tem pra cá? Nossa Mais engrenagem Cara Caramba Ué Não contou? Estranho Essa engrenagem Não contou Zoado Essa engrenagem Não contou Igual as outras Engrenagens Mas vai contar Daqui a pouco Provavelmente Vai aparecer Que contou Na tela Vamos ver Se não tem mais nada É só vazar Tem um acampamento Ali na frente Pra gente desbloquear Vamos lá Caramba Pera Pera Pra cá Tem alguma Coisa Hum Hum Olha isso Cara Pra cá Tem um caminho Tá Eu acho Vamos vir por aqui Mas eu acho Que não tem como Eu quero muito Fazer a luta Ali em cima Com os inimigos Que tem ali em cima Mas Provável que esse caminho Não seja o mais adequado Eu vou estar voltando Se a gente precisar Deixa eu ver Esse portão aqui Dá aonde Cara Vamos abrir ele Vai Não teve nenhum diálogo Aqui nesse Nuno portão Ih Maluco Artefatos Para o Osamã Ok Placa de anão Ganhamos alguma coisa Relacionada A cosmético Da inquisição Eu acho Que a gente tem que Putz Olha isso A gente vai ter que subir Por aqui Para fazer a missão Ali Cortamos o caminho Ih Não Cortamos o caminho Sem fazer a missão Aí é sacanagem Deixa eu ver Ih Cara Ih Maluco Esquipamos Uma luta Ali em cima Aí é foda Será que tem como Voltar Ou já era Acho que já era Mano Caramba A gente esquipou Uma luta Literalmente Com Dark Spawn Bom Sem problema Tchau O que foi Foi A gente está Abrindo as portas Então Whatever Ah tem como Vim por aqui Caramba Que susto Pensei que a gente Tinha esquipado Uma luta inteira Vamos 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 lutar Vamos ver o que Tem aqui em cima Sacanagem Velho Sacanagem Opa Tem um emissário Ali Nossa Ferrou Pera aí Vamos lá Especialzão Ali Pra prender O emissário Teleportou Mesmo assim Ele está Preso Ali Ou ele está Morto Ou ele ficou Preso Ele Eleportou Ou morreu Não dá pra saber Teleportou Ou morreu Eu acho que ele morreu Cara Caramba Não precisava Ter vindo aqui Não Que ridículo E eu Preocupado Com o loot Eu preocupadaço Com o loot O bicho nem morreu O bicho nem lutou Tomou só um especial Tomou só um rift Na cara Por aqui Parece ser um Um dos caminhos Vamos lá Opa Nossa Tô catando engrenagem Infinito aqui Cara Olha isso Beleza Venham Inimigos Vamos tentar Petrificar geral Aqui Morreu todo mundo Acabemos Acabemos com eles Alguém ali Causou dano de fogo Acho que foi o Varric Mais uma engrenagem Antiga Beleza Caramba Tem que olhar Todos os cantos Nessa DLC Maluco Senão a gente perde Engrenagem Perde tudo Vamos lá Flecha de Horlock Pra que serve isso? Nossa Porradaria Maluco Vamos usar Uma cura Aqui na área Pronto Conjera todo mundo Tem um monte de bicho Põe ela Pronto Ficar de olho no loot Boa Protege o Blackwall Agora ferrou Agora é Horlock Alpha Esses Horlock Alpha Eram extremamente Roubados No primeiro jogo Aqui O cara Tá morrendo De longe Puxa Tenim Tchau Tá cheio de inimigo aqui, cara Tomara que eu não tome copyright Com essa musiquinha tocando Meu boneco já morreu aqui O Mezenha, coitado O jogo não sabe enviar os bonecos Pra luta, cara Os arqueiros ficam arregaçando a gente Ninguém vai pra cima Todo mundo bugado ali Olha isso, o Blackwall tá bugado Agora que eu ouvi Desligou Aconteceu o desligamento Da inteligência artificial do personagem Esse Hurlock Desligou também Agora voltou Tem um Game Lock ali Morre desgraça Aí pronto Eu tô no fogo, cara Boa, matou aqui Eu não sei pra qual lado eu tenho que ir não O jogo não O jogo não foi claro Quando a gente chegou aqui Sai da frente, velho Não consigo andar Vamos lá Vamos lá Estoque de suprimento Deixa eu ver se tem coisas pra cá, né Eu fui direto de um lado e do outro Eu não vim pra cá Ah, tem justamente uma engrenagem pra abrir aqui, ó Vamos lá Vamos lá Eu... Beleza, eu preciso de quatro engrenagens pra cá Aí é sacanagem, né Eu catei tantas no meio do caminho Como que eu não vou ter justamente as que eu preciso? Ia! Ah, pulei Caramba, eu sou muito foda Se eu for pela ponte ali, eu me ferro, né Ainda bem que eu vim por aqui Se eu tivesse ido pela ponte, eu tava acabado ali É justamente o local onde os... Os bichos do escudo têm vantagem Especialzão aqui Maluco! Tá uma queda de FPS horrível, mas é só aqui nessa ponte Explode Toma, toma Beleza, consegui me matar Morre, desgraçado Pronto, o que falta agora? Agora tem que matar dois ovos Aí é foda, né Nada ali pra cima Vamos vir pra cá Ou será que tem engrenagem nessa merda? Tem que ficar aí e voltando Procurando as engrenagens Deixa eu ver Não, pra cá não tem nada não Mas... Olha isso aqui O que que é isso aqui? Tem algum objetivo pra gente fazer aqui que eu simplesmente não peguei Não botei bandeira aqui Uma expedição Beleza, da ponte Deve ter algum lugar pra gente explorar quando a gente desbloquear essa ponte aqui Vamos lá Cara, deve ter muita coisa pra fazer nessa expansão aqui Depois que a gente voltar pro acampamento, né Catar a engrenagem Abrir porta Vamos passar pra cá Eita, que travada Olha isso, cara O que que tá acontecendo? Isso é muito estranho É só aqui que tá acontecendo isso Eu posso ir pra lá Mas tem criaturas pra matar aqui Vamos matar todo mundo Cura Cura Essa skill da... Eita, minha tosse Podia ter uma skill que cura tosse, né Essa skill da Vivienne Eu não gostava muito de usar, não Eu acabei usando ela depois de um tempo Nossa, cara O que que tá acontecendo? Tá dando uma travada fodida, galera Ah, olha o bicho aqui que apareceu Você vai explodir, otário Vou ficar invisível pra não tomar dano aqui O meu personagem tá igual um imbecil Indo pra um lado e pro outro Rolando Ele não ataca ninguém Meu amigo Taunt Blackwall não existe, né Beleza Beleza, mata aqui O emissário tem que ir pra lá e pra cá Toma fogo Não dá pra tapetar o cara Agora dá Tira A barrilha dele Sortece aqui a gente Complicado, cara Mata esse emissário, desgraça Eita Vai explodir Nossa Que ignorante, cara Quase acabou com a gente O cara tem muita vida Vai tomar Vamos cavar com ele aqui Teleportou, desgraçado Acho que quem tem maior dano aqui é o Varick, né Vou tirar o escudo dele Toma fogo Granada Droga, não pegou Morreu Aê, parece que a gente tomou O Taig De volta Pros anões aqui Mas a merda da Da engrenagem Nada, né Música de Isana Ah lá, o cajado Ah, o emissário é Isana Caramba O emissário é a Isana Será que ela virou o emissário Ou ele roubou o dela o cajado Caramba, cara Há possibilidade do emissário ser a Grey Warden Que morreu a Isana Será? Será, maluco? Caramba, isso seria muito escroto, né Eu acho que não, né O Grey Warden vira Quando ele morre Ele vira um ghoul, né Aparentemente Ele vai Ou ele morre pra doença Completamente Ou ele vira um ghoul Igual aquele Anão que a gente encontrou Nas Deep Roads No primeiro jogo Nada pra cá Nenhuma engrenagem pra cá Eu não tinha vindo aqui, né Agora o jogo parou De dar umas travadas, né Que estranho Era só aquela parte ali Que tava dando uma zoada, né Toma Vem Cheio de bombinha no chão aí pra você, ó Eu acho que esse cajado é bom O cajado que a gente catou dela Beleza, pegamos mais uma engrenagem aqui Diário de Kog O último registro de um diário manchado de terra Com diversas páginas faltando A música da mãe está vazando de mim Fogo líquido derrama dos meus olhos Boca e ouvidos Eu dou tudo A ela E ela me tornou um verso De seu refrão Finalmente estou completo O importante nunca foi a letra Apenas a música Então foi assim que o Kog morreu Nossa Só lixo, velho Então foi assim que o nosso querido Kog O cantor de lírio morreu Coitado Vamos lá voltar agora Abrir o próximo acampamento Tá sendo muito interessante essa DLC By the way Melhor do que Jaws of Haccoon Sem aquele mundo aberto Sem aquele mundo aberto idiota DLC Tem que fazer isso mesmo Tem que explicar só o que o jogo base não pôde Não trazer uma coisa completamente nova e igual O jogo base, né Vamos abrir Ok Vamos estabelecer o nosso acampamento aqui Chegamos Que é o último dos, Darkspawn Regions in your dead, Inquisitor Olha isso, Wren É antigo Talvez 1000 anos Tem ideia de quem construiu ela, ou por que? Essa tiga está no topo da Lirium Mine Caramba, dá pra ver nada Caramba, mano Dizem que Lirium canta, né Os Darkspawns escutam? Os Darkspawns escutam o chamado assim como os Grey Wardens e se o chamado ressoa na mesma frequência que um Titã ou Redditor Lirium ou Lirium Ou Lirium, eu acho que os Darkspawns escutam, né Isso não é tudo que diz Caramba Os Titãs estão envolvidos? Eu vou na dela Não acho que você não é o primeiro, que você não é o primeiro que se conectar com os Titãs Caramba Ele mudou de ideia rapidinho Depois que ela falou desse tal do livro Caramba, porra, mais confiança na tua amiga Ô doido Ok Ela perdeu o cargo dela Ela foi expulsa E... Para de brigar os dois Ok, volta O que pediram para remover? O que pediram para remover? Ah... Ah, entendi O que pediram para remover? Não são as lembranças permanentes? Às vezes remover é o procedimento de remover. Se um Dwarf se tornou casteless, eles se tornaram de lembranças. Mas eu me pedi para mudar um fato de que alguém importante apenas encontrou inconveniente. Hum... Ah, uma coisa interessante que eu estou percebendo O meu anão, ele é queimadinho de sol, né? Os anões que não são para a superfície, eles são muito brancos, né? Ahn... Olha... Se os anões apagam registros assim, desse jeito, isso é bem... É bem desapontador, né? Eu não tinha ideia de que a forma era tão corrupta As instituições não são corruptas Só as pessoas Eu desejo abusar de memórias para o jogo político É uma raridade Eu me lembro que o Orzema era um reino honorable Você foi embora há muito tempo, Wren Caramba, Wren Bom, galera... Eu vou encerrar por aqui Ahn... No próximo episódio a gente vai tá terminando de fazer... A segunda parte, né? Porque... Essa com certeza foi só a primeira da DLC, né? Por enquanto a DLC tá muito boa Tá muuuito boa Fui! Tchau! 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 Obrigado.